Deu tudo certo e o cara não ganha. É diferente de uma atividade empresarial, que não é necessariamente um contra o outro, que um vai ganhar e o outro vai perder. Dá para os dois ganharem no mesmo segmento. No futebol não tem essa possibilidade de um só de ganhar. Porque na atividade empresarial, você tem um elemento que mede a sua competência, que é a receita versus despesas. Se a tua empresa não deu superávit, você vai falir, e aí você vai falir e acabou. Mas pode no mesmo segmento várias empresas terem superávit, várias ganharem no mesmo segmento. Não precisa necessariamente uma. No futebol tem 20, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Um só vai ganhar. Então, 19 vão ter problemas nessa questão dos resultados. Vai ser tudo questionado. E só tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Acho que esse é o fórum adequado para eu, pelo menos, sublinhar. O status do jornalista esportivo mudou muito. E acho que eu e o Nando pegamos aí da finaleira de um processo que se tinha de degradação do jornalista esportivo. Eu cresci na faculdade, Nando, ainda pegando, pegamos a última. Que o jornalista esportivo era um jornalista que não era preocupado, era alienado, não era preocupado com as coisas. Imagina, jornalista esportivo, o cara que... O mundo acontecendo, as revoluções e tal, e o jornalista esportivo. E, no próprio meio, o jornalista esportivo era meio considerado como um ratão, assim. Um cara que era despreparado culturamente e tal. E até outras coisas que eu não vou avançar muito aqui. Isso mudou completamente, ainda bem, porque para ser jornalista esportivo é preciso, além de muito trabalho, muita competência. Basta ver que os principais jornalistas esportivos se tornaram os principais jornalistas de qualquer outra coisa na TV e no rádio. Eu digo que o jornalista esportivo faz qualquer coisa. Ele está preparado para se adaptar a qualquer coisa dentro da mídia, em diversas mídias. E isso, graças a Deus, mudou. Embora ainda haja, especialmente nas faculdades, sendo imposta por alguns professores mais antigos, a ideia de que o jornalista esportivo ainda tem esse déficit de atenção. Vou deixar por aí. E não é a verdade. Não é a verdade. E a prática, e o Nando Graus está aqui. E tem uma professora. Tem uma professora. Mas a verdade é a seguinte, a prática diz exatamente o contrário. O jornalista esportivo é o mais preparado para qualquer coisa. Eu concordo quando você levanta que essa questão do... Existe um preconceito, sim. E a gente sabe que esse preconceito também está ligado ao jornalista que cobre a área da polícia. Mudou para o jornalista esportivo, mas não mudou ainda. É uma pena, mas eu acho que é um jornalista aí que trabalha também com investigação. Claro. Ele não tem essa valorização. Mas o que acontece hoje nas universidades? Eu acho que não tem um investimento nessa área. Não tem um investimento de formação. Se a gente for levantar... Olha, tem aqui um cidadão que faz cursos de jornalismo esportivo. Eu levantei, exatamente. Eu estava levantando alguns, assim, né? O que tem hoje? Bom, a gente vai ter, na Unicinos, a universidade no qual eu dou aula, tinha um núcleo de pesquisa em jornalismo esportivo. Fechou. Vai ter só alguns cursos de extensão pontualmente. Tem essa parceria da Gaúcha com a SPM, né? Foi eu que criei esse curso. Exatamente. Segunda edição. Se quiseres falar, mas eu acho que é uma parceria super importante, que é uma parceria de mercado com universidade. Que o Estadão também tem feito isso um pouco diferente, né? Porque ele trabalha com alguns cursos de especialização, e aí é um pouco diferente porque ele traz para dentro do mercado, dentro da própria instituição do jornal, alguns alunos das universidades. Em 94, Sabrina, na Unicinos, eu e o Flávio Dutra criamos um curso de jornalismo esportivo. Acho que durou umas três edições, foi muito bacana. Sempre tem interesse nas pessoas. Há sempre, assim, gente que quer saber sobre isso. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje analisando o jornalismo esportivo com os jornalistas Nando Gross, Sabrina Franzoni e Ribeiro Neto. Bem, nós, no primeiro bloco, chegamos a comentar e vocês referiram a excelência do jornalismo esportivo, a abrangência, inclusive, dos jornalistas que trabalham, mas a professora levantou uma questão... Depois eu posso fazer algumas ressalvas sobre a tal excelência do jornalismo esportivo. Eu não tenho tanta certeza do quanto disse o Ribeiro aqui. Eu vou te deixar, então, essa é a provocação que eu queria fazer contigo, que é o seguinte. É verdade que teve momentos em que o jornalismo esportivo detecta na atividade esportiva os problemas e, eventualmente, levantou. Mas foi preciso a BBC de Londres para denunciar o Ricardo Teixeira e colocar o Ricardo Teixeira e o Avelange com o grau de responsabilização que esses dois caras têm nos problemas do esporte brasileiro e mundial, inclusive. Isso não demonstra, isso que a professora nos levantou, uma certa apatia jornalística em relação à atividade extracampo? Só detalhes sobre esse assunto. Eu tenho uma explicação para isso, mas vou dar a palavra... Não, não é nem explicação, eu quero colocar uma informação. que essa questão judicial onde foi pego, primeiramente, o Ricardo Teixeira, que foi no caso do ISL, na queda da ISL, e aí ali aparecia o Ricardo Teixeira e o João Avelange recebendo propinas, enfim, para diversas facilitações que eles concederam ali, inclusive para contratos lá do Catar. E isso acontece no Tribunal da Suíça, não é nenhum tribunal brasileiro. Então... O Corinthians, não tem problema, ou seja, não está acontecendo nada ao longo desses últimos 30 anos no Brasil? Não, tem o Corinthians, quando teve aqui o Bramovic, os jornais levantaram várias questões agora. Até onde tu consegue... O Ricardo Teixeira passou por três CPIs no Brasil. Ele tem várias denúncias e várias denúncias comprovadas contra ele. Não aconteceu nada. E todas as denúncias estão aí, se tu entrar no Google, tu vai ver todos os jornais falavam sobre isso. Mas transitava na cobertura esportiva ou transitava? Onde é que transitava? Na cobertura esportiva. Mas onde é que a gente toma conhecimento das coisas? Na cobertura esportiva. É, mas tem uma coisa que eu acho que também mudou bastante e isso vem ao encontro daquilo que nós falávamos lá no início, esse pré-conceito. E já começa dizendo o seguinte, quantas vezes, Nando, você já ouviu no nosso dia a dia, e a gente faz por hábito, jornalismo esportivo e jornalismo em geral. Há uma divisão. Tanto é que é departamento de esportes e departamento de jornalismo, não é? Isso. Na verdade, isso é um grande erro. Por que essa separação de jornalismo de um lado e departamento de esportes de outro? Porque isso aí é histórico, é cultural. Não, 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 sempre foi assim. O departamento de esportes da Guaíba sempre foi departamento de esportes. E sempre teve o departamento de jornalismo. Lá na Bandeleiros, também na RBS, em tudo que é lugar é assim. E acho que é um grande equívoco, porque tudo é jornalismo. Tudo é jornalismo, é a mesma coisa. É que a demanda é muito grande. O departamento desse de esportes, ele tem a responsabilidade da programação quase que 50%. E ele tem muita logística pessoal. É o departamento que mais coloca a gente a viajar, que mais faz cobertura externa. Então, ele tem que ter um atendimento diferenciado. O que você tem assim, no jornalismo geral, que a gente chama, você tem várias editorias. Você poderia colocar o esporte sendo mais uma editoria, junto com a economia, com política e tal. Só que você tem no noticiário duas, três intervenções de política e de economia. No futebol, você tem um programa de três horas. Mas por que não departamento de jornalismo esportivo? Ah, bom, seria só um capricho, tá bom. O Roberto tem razão. Quando eu separo o jornalismo dos departamentos, eu atribuo, parece, a cobertura esportiva, uma certa determinação de entretenimento, que obviamente tem. Não, mas é entretenimento, sim. Obviamente tem, obviamente tem. Mas, ou seja... Hoje, polícia virou entretenimento também. Mas não pode ser, porque senão eu não consigo distinguir. Também, é. Porque se eu faço... Tudo tem que ser entretenimento. Nada pode ser entediante, entendeu? Agora, só entretenimento, não. Mas aí é circo. É entretenimento e informação. Sim, sim, o jornalismo é o que agrega as duas questões, mas não dá para a gente separar. Gente, só um pouquinho. Isso aí, TV, rádio, internet, tudo tem que atrair a atenção das pessoas. E tudo que precisa atrair a atenção das pessoas está colocado. É entretenimento. Bom, que tipo de entretenimento é? Bom, aí é informação, investigação, opinião, entendeu? Não, não é o contrário. Tudo é entretenimento? Não, não. O que o jornalismo, obviamente, tem componentes de entretenimento. Se você assiste alguma coisa, professor, você está sendo entretido. Não, eu não estou entretendo as pessoas, não. Não, não. Eu posso ter entretenimento, posso estar informando, posso estudar cultura, posso fazer várias coisas. Para mim, informação também é entretenimento das pessoas. Não, não. Essa é uma... Desculpe. Nada me chama a atenção se eu não sou sendo informado de alguma coisa. Mas chamar a atenção e prender a atenção é uma coisa, eu faço isso lendo um livro de física, de matemática. Se for do seu interesse, você está sendo entretido com ela. Isso não é entretenimento, o entretenimento tem uma outra dimensão. Acho que é um conceito muito subjetivo. Tanto é verdade que a Constituição Brasileira obriga as empresas de televisão e rádio a ter, nas suas grades, cultura, entretenimento e informação. O senhor acha que música é o quê? É entretenimento ou informação? Se você ouvir a música, ela é entretenimento, obviamente. Sim, mas se você, quando o locutor fala de quem é a música, isso é o quê? Óbvio que isso é informação. Então, tudo tem informação. Entre narrar um futebol e comentar um futebol, entre ouvir... Não, obviamente, tem níveis de entretenimento. O jornalismo traz, o jornalismo impresso, ele é entretenimento ou informação? É as duas coisas. Óbvio, quando ele está... Eu tenho dentro do jornalismo impresso, lá, as cruzadas, tenho os quadrinhos, eu tenho o serviço de cinema, obviamente... Acho que é um preconceito isso. Não é preconceito, mas é um... Acho que é um preconceito, acho que tudo tem, tudo é cultura, tudo é informação. Mas isso aí também é o objetivo, essa minha opinião é a sua. É só porque aí que está... Cada um pode ir no dicionário lá, o telespectador vai no dicionário, coloca entretenimento ou no Google ou no dicionário e procura o conceito, pronto, aí acaba o pré-conceito. Sim, é que o esporte, a questão da prática esportiva, ela tem muito a ver com a questão do entretenimento, né? Agora, eu acho que a gente tem que agregar a essa prática esportiva um conjunto de coisas que é como você diz, a questão da cultura, a questão das relações políticas, que está muito clara dentro do futebol, as questões econômicas, futebol ou todos os outros esportes movimentam isso. Eu já sou mais modesto nos meus pedidos aos jornalistas esportivos, eu peço que pelo menos eles sejam bem informados sobre aquilo que a gente está fazendo, que seja uma transmissão esportiva. No mínimo isso. Eu acho que, por exemplo, me questionam muito quando eu vou falar com alunos e tal, o que que eu acho dos ex-jogadores comentando futebol? Tem duas coisas aí. Uma, primeiro, é que quando tu contrata o cara pelo que ele representa, tu contrata uma grife, independente do texto, do que ele vai falar, né? Vamos pegar agora, por exemplo, o Márcio Chagas, o árbitro. Um cara sensacional, uma pessoa maravilhosa. O Márcio é um cara que, visivelmente, estou desejando maior sorte, Márcio, estou contigo, desejando maior sorte, mas não está pronto, se tu vê que na televisão ele está duro e tal, você é outro cara, tu vai trabalhar, tu vai esperar, mas ali o que que é? Tu contratou uma grife, tu contratou um cara, entendeu? Que agrega audiência. Isso é uma coisa. A outra questão, e aí eu entro na especificação, o jornalista esportivo não estuda esporte, não sabe futebol, não tem noções, ele sabe o que as pessoas sabem nas ruas. E nas ruas, o cara que está ali, ele quando vai ouvir um comentarista, alguém, ele quer ouvir alguém que saiba mais que ele. Quando tu está em um lugar que está com teu filho doente, tu não liga para o teu melhor amigo, tu liga para o médico. O jornalista esportivo, em tese, é esse médico. Ele tem que ter mais conhecimento que os caras. Eu concordo claramente. Aqui, entrevistaram o Tite, técnico do Corinthians, na volta do intervalo e disseram assim, e aí Tite, como é que tu vai jogar e tal? E o Tite tem aquele futebolês, né? Que treinador pode ter. Nós temos que traduzir o futebolês para o nosso telespectador, ouvinte, leitor. Aí o Tite, ah, nós vamos jogar no 4-1, 4-1 no segundo tempo. Bom, voltou para o narrador, mas, ó, fulano, com o comentarista, pessoal, aí é linha de ônibus, o que é isso? Aí ficaram debochando e ninguém explicou nada. Entendeu? No mínimo que ela tem que explicar, ó, o tal de 4 é isso aqui, o 1 é aquilo, blá, 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 dá uma explicação didática para as pessoas entenderem. Mas eu vou pegar uma outra, um outro viés disso que você está falando assim. Com o advento das redes sociais, o que eu digo lá, hoje é mais difícil você dar opinião sobre qualquer coisa. Porque todo mundo tem opinião. Se você for para a mídia, para o Facebook, para o Twitter, você está interagindo ao mesmo tempo com milhares de pessoas e todas elas têm opinião. Todas as redes sociais deram voz para todo mundo. Isso é muito bom, né? Isso aí é... Agora, ela também te dá a possibilidade de você cometer mais erros, de você ter opiniões mais irresponsáveis e o esporte, muitas vezes, e isso não mudou muito, o que eu acho que tem que mudar já, te dá uma certa... Eu vou usar a expressão liberalidade. O que é isso, praticamente? Você não vai criticar um governador do estado como você critica um presidente de clube de futebol.